Então agora nós vamos meditar na palavra do Senhor na primeira leitura de hoje, tirada da carta de São Paulo aos Tersalonicenses. Diz assim, E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós que fomos deixados com vida, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amados irmãos e irmãs, é bom que nessa segunda-feira a gente comece a falar desse tema da morte. Porque morrer, nós morremos todos os dias. Todas as horas tem alguém, todas as horas não, todos os segundos tem alguém saindo desse mundo. A morte é o que nós temos de comum, e ela é comum para todos os seres que respiram. A morte é o transporte que nos leva para Deus. Aos poucos, nós vamos nos aproximando desse momento. Agora é bom te deixar claro isso. Todos os mortos estão vivos diante de Deus. Palavra de Jesus Cristo que diz, para Deus todos estão vivos. São Paulo achava que Jesus ia voltar logo. Aliás, as primeiras comunidades acreditavam sempre nisso, que o Senhor ia voltar logo. E ele diz, e nós que fomos deixados vivos, nós vamos ser arrebatados. É verdade, na hora que o Senhor voltar, os que não morreram serão arrebatados. Só que nós não sabemos se nós teremos essa sorte ou se nós vamos enfrentar a morte. Mas nós vamos enfrentar a morte possivelmente. Essa minha geração está passando, está morrendo, está acabando para esse mundo. E indo para o encontro de Deus na vida eterna. Nós temos uma vida eterna. Os animais morrem prontos, acabou. A alma dos animais, que dá vida para os animais, morre com eles. Mas nós não. O nosso corpo acaba. Nosso espírito permanece. Nossa alma, com certeza, permanece. E quem é a nossa alma? Nós mesmo. Nós mesmo. Simplesmente, esse corpo aqui vai se tornar um corpo glorioso na vinda do Senhor. Um corpo que não ocupa espaço. Mas no momento, morrendo hoje, nós vamos continuar vivo. Totalmente vivo. E agora, sem morrer mais, mas sem corpo. Entende isso? Saiba que todos os que morreram estão vivos. Uns estão bem, outros nem tantos. Uns estão na luz, outros estão nas trevas. Uns já entraram na glória, outros estão esperando, esperando o seu dia, a sua vez, para entrar na glória. Você me pergunta, Padre, mas existe sofrimento? Existe. Do outro lado da vida, também existe sofrimento para aqueles que não fizeram o bem nessa vida. Essa vida é um treino que nós devemos treinar todos os dias para sermos melhor, para entrar no reino de Deus. E nós desejamos e queremos ser melhor todos os dias. O Senhor diz, seja santo como o vosso Pai é santo. E nós devemos lutar pela santidade. Nós devemos saber que isso é necessário para a santidade. Nós temos que entender isso, amado. Porque a vida, a nossa ida, não depende de nada nesse mundo. Não depende de ninguém nesse mundo. Quantos milionários, bilionários, dariam toda a sua fortuna para ficar vivo e ficar mais um tempo aqui? Eu não estou falando de ficar eternamente aqui, não. Mais um tempo, mais 10 anos, mais 20 anos. Alguns queriam ficar um pouco mais, outros queriam só resolver os seus problemas. Mas quando a morte chega, você não tem mais tempo para nada. Acabou o seu tempo aqui. Acabou o seu tempo aqui. Eu sempre admirei muito o Faustão. Conheço o Faustão do Perdido da Noite, lar de 84, 85. E acompanhei muitas vezes ele nas tardes de domingo. E esses dias eu ouvi uma mensagem dele diretamente do hospital falando, eu tenho o melhor médico, eu tenho isso, eu estou no melhor hospital, eu estou no melhor médico. Mas depois ele cai em si e diz, mas eu dependo do homem lá em cima. Eu dependo de Deus para continuar assim. Com todo o dinheiro que ele deve ter, porque ele ganhou bem durante a vida inteira, ele poderia comprar um coração. Mas infelizmente, o coração, os rins, os plumões, os órgãos vão se acabando com o tempo. Então não tem jeito, amado. Devemos nos preparar para esse encontro com Deus, estar em Deus e permanecer em Deus e ficar com Deus. E desejar estar com Deus depois da nossa morte. Você diz, padre, eu não acredito nisso. É problema seu, é azar seu. Mas não adianta dizer, eu não acredito, você vai viver isso. Acreditando ou não, você vai, amado. Não tem essa, dizer, eu não acredito. Tanto faz você acreditar ou não, você vai mesmo sem acreditar. Esse é o problema. Ah, eu sou ateu e eu não acredito. Ah, vai se lascar. O problema é seu. Você vai e ateu morre. E ateu vai para o céu ou para o inferno. Não sei. Agora vamos orar juntos. Lembrando que no dia 16, se Deus quiser, nós temos a vigília de Nossa Senhora da Primavera aqui. E a festa de Nossa Senhora na sua casa no dia 22 para o dia 23, dia da chegada da Primavera. Nossa Senhora que está trazendo para você essa nova Primavera. Pai amado, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu peço a vossa graça, a vossa misericórdia, a vossa força e a vossa bondade. Eu peço a vossa luz e a vossa graça nesse dia. Eu oro por todas as pessoas que estão passando por dificuldade. Eu oro por todas as pessoas que perderam a esperança, que perderam a coragem, que perderam a confiança, Senhor. Eu oro hoje, nessa segunda-feira, por todas as pessoas que estão perdendo, Senhor, o ânimo e a fé na vida. Eu oro por aquelas que estão desistindo, Senhor. Eu oro hoje por todas as pessoas escravizadas, Senhor, pela doença, pelos vícios, pelas perturbações, pela necessidade. Eu oro, Deus amado, por todos os pais que sofrem, os filhos, Senhor, os filhos que não lhes amam. Eu lhe peço agora, Deus amado, que haja no coração dessas pessoas. Que haja agora, Senhor Jesus Cristo, mudando, Senhor, essas vidas, transformando essas vidas, iluminando essas vidas. Eu oro, meu Senhor e Deus, por todas as pessoas que passam por dificuldade. Por todas as pessoas que estão desempregadas, humilhadas, Senhor. Eu oro por todas as pessoas que perderam a confiança, a alegria, o entusiasmo. Eu oro por todas as pessoas, Senhor, que estão nos hospitais, que estão nas UTIs, que estão, Senhor, presas nos aparelhos. Eu oro, meu Senhor e Deus, por todas as pessoas que, nesse dia, estão saindo dessa vida. Meu Senhor e meu Deus, o meu Redentor e Salvador, nessa segunda-feira, eu coloco nas vossas mãos, essa semana, para que a vossa luz e a vossa graça nos acompanhem. Que tenhamos vitória nessa semana. Que sejamos libertos nessa semana, curado, meu Senhor e Deus, de toda doença, de toda perturbação, de toda contaminação e de toda maldição. Meu Senhor e meu Deus, queremos caminhar com a vossa graça e com a vossa fitalidade. Queremos caminhar com o seu poder e com o seu amor. Queremos estar contigo, meu Senhor Jesus Cristo. Queremos estar contigo em todos os minutos da nossa vida. Que a força poderosa do teu Espírito esteja nos santificando, esteja nos curando, esteja nos transformando. Meu Senhor e meu Deus, eu creio e eu sei que, nesse dia, você nos toca, você nos cura, você nos abençoa, você nos ajuda. Que a força poderosa do vosso Espírito esteja tocando profundamente na nossa vida. No vosso santo poder e na vossa misericórdia, nós queremos caminhar com a vossa graça e com a vossa fitalidade. Queremos caminhar no vosso perdão, no vosso amor, na vossa renovação e na vossa salvação. Meu Senhor e meu Deus, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero te bendizer. Por todas as graças que estão chegando na minha vida hoje, por todas as correntes que me amarraram, mas hoje são quebradas no teu santo nome. Eu quero te louvar, porque eu sei que a vossa fitalidade habita no nosso coração, nos dando coragem, ânimo, esperança, confiança e alegria. Eu sei que, nessa segunda-feira, nesse 4 de setembro, o Senhor nos coloca dentro de uma nova primavera, de uma nova alegria, de um novo sol, de uma nova luz. Meu Redentor e meu Salvador, confiando na vossa misericórdia, eu entrego nas vossas mãos essa semana, porque eu sei que, nessa semana, o Senhor agirá na minha vida perfeitamente, com alegria e com esperança. Amados irmãos e irmãs, que o Senhor vos abençoe e vos proteja, que o Senhor volte o seu olhar para vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor volte o seu rosto para vós e vos dê a paz, que o Senhor vos abençoe. Com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser. Amém.